E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindo a SkyDive Way Tuva Beleza? Beleza! Que ideia diri que você teve Se jogado um avião a 4km de altura Amarrado num cara com uma roupa dessa Não, mas não tem problema nenhum não É? Eu tô confiando em você né? Tá bom, vamos treinar um pouquinho Vamos ver se você abre os braços aqui Relaxado, solto Ok, caretas Brincadeiras, sinal do salto Outro capinha, você fecha os braços e a gente vai abrir o paraquedas Ok? Beleza! Pode levantar brother Volta da escada E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?